Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Federação Espírita Brasileira apresenta Nosso Lar De Francisco Cândido Xavier Ditado pelo Espírito André Luiz Editado originalmente pela Federação Espírita Brasileira Produção Companhia da Voz Narração Valmir Nascimento Novo Amigo Os prefácios em geral apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Em balde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções. Inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, de há muito, desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria. Com todos os detalhes possíveis, há legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados, laboriosos e bem-intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada a expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro Dalma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Mensagem de André Luiz A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mistério percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Há, e por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos. Manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. André Luiz Capítulo 1 Nas Zonas Inferiores Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaira-se media muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos austos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoriando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos? Mas, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente, a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo. E todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé. Manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e, muita vez, folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não foram criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais, talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra seitio do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fecheia a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas ou, como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar-tes depois. Capítulo 2 Clarêncio Suicida! Suicida! Criminoso infame! Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido por vezes enxergava-os de relance escorregadios na treva espessa e, quando meu desespero atingia o auge, atacava-os mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome. A sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me. Aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz! Aonde vais, suicida! Tais objurgatórias incessantemente repetidas perturbavam meu coração. Infeliz, sim. Mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os três filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras e, nada obstante o abatimento progressivo, não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia vertendo o copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se-me o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me a atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de tudo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto. Que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana. Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor-terra dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou Coragem, meu filho! O Senhor não te desampara! Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir. Quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu. Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E, percebendo o meu esgotamento, acrescentou. Agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou dois companheiros que guardavam atitudes de servos desvelados e ordenou. Prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo Lençol foi estendido ali mesmo à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda a inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. CAPÍTULO 3 A ORAÇÃO COLETIVA Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe e gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos, surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício à afeição de grande hospital terreno. Dois jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor e, quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso. Guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim. Amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou minha fronte como se fora conhecido o pessoal de longo tempo e acentuou. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o Sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei, então, que nunca fixara o Sol nos dias terrestres meditando na imensurável bondade daquele que Nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me, assim, ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. A essa altura serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Se alimentação sedativa, se remédio salutar, novas energias amparavam-me a alma. Profundas comoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas flórias guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me esferfilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo, e compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós, mas, se fixávamos os meus hotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contacto das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, encheira-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Capítulo 4 O MÉDICO ESPIRITUAL No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo com a suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava ampla janela inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos austos. Na alma, apenas um ponto sombrio. A saudade do lar. O apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que o sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui. E concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique a auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei-me limbrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri duas operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes esperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menospreso às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meditei nos problemas dos caminhos humanos refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante e estranho aos códigos entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas, a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perderam em sejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou como ouvido. Ó meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!